Aí galera, ó, nós aqui travês Pleno feriado, acordando cedo Num frio Cê tá, é maluco Aí, o sol nem nasceu ainda, ó Vai tá, talvez, escuridão pra vocês Essa câmera, ela é ruim no escuro Mas a galerinha já tá ali na frente Ela já saiu dali Daí quando a gente gravar, saiu de Itapuranga Tanto que tava frio Não dá com a gente conversar, não, é Mas, o pedal que segue E hoje é o seguinte A gente tá em um trajeto ali Que de um pedaço pra frente, galera Vai ser só estrada bonita Só lugar bonito Pelo que me falaram, nunca fui Mas diz que é top demais, demais Ai, querido, galera Mostrei só um pedaço pra vocês Do asfalto Porque hoje A maioria é chão Tamo aqui quase no chão já Chegando Rodamos aí uns 8, caímos mais ou menos E hoje a meta é 60 Tamo no comecinho ainda E aí Pedal que segue Free, daqui a jeito Vai dar nada não Logo em nós tá no chão É, primeira paradinha aqui Pra dar um descansinho Pegar a estrada de chão agora Graças a Deus Agora a perna para de doer Você até é louco Para O povo não acredita não Mas para Graças a Deus para Agora Só seguir Não sei se vocês estavam vendo Mas já tem um murro Lá na frente Lá assim Rapaz, viu Só aparece A pessoa da cara ali A estrada A estrada Olha lá Vocês estão dando Pra vocês verem aí Na baixada ali Olha a neblina que dá Pois realmente tá muito gelado Já, mas mudou aqui um pouquinho né Mas compensa Pedalzinho Boa Essa top Aí galera Galera tem três dias A estrada nessa subida aqui E não cabe não E tem uma curva ali pra frente Depois tem mais subida Cabe nunca Meu Deus do céu Galera em um momento crítico aqui Tem de vácuo aqui Vocês estão nem rindo Que a gente está correndo já Mas Não Graças a Deus Deixa nem passar de boa Você chegou nem a ver A banda de virar aqui pra latinha A plaquinha ficou ali atrás Daí você ir Me correndo Tô nem lembrando desse trem Aqui Oxê Me orei a voz E o sol Olha como é que tá aqui Bem mais bonito Olha o trem Vamos lá subir Tem subida pra ali Já que eu tô vendo Mas Tá erro não Isso é uma ponte velha ali Galera Mas vai passar nesse trem Fica de oi Confere aí Desde já Deixa seu like Se inscreve no canal Quem não é inscrito E ajuda nós Vou compartilhar o canal Compartilhar o vídeo E só tá saindo E é um top Então top Tá bicho Então Você já tá Pega o futuro Fica aí Aguardando Galera Olha a ponte velha aqui Foi velha mesmo Viu Olha isso aqui Olha isso aqui Essa aqui tá ruim Meu povo Olha isso aqui Galera 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 Olha pra vocês Vê que pontona Mais louca Gente Ó Uma ponte Antiga Já Tá pra cair Olha isso aí Rizão aqui Aí vocês veem Galera Do céu Chegando aqui Com medo de cair Lá embaixo A praia Pra ali Top E pedal Que segue Subida Não pode faltar Tem 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 de monte Ó Velocidade Vai parando Subida ali Fala véi Esse véi Tá lá atrás Gritando Reclamando É uma subida aqui Gente Forte Vai que Vai Daí capai Não dá Pra vocês Vê direito Vai Pensa Na subida Forte Guardar Vocês no peito Aqui Pra subir As trens Aí gente Põe Com uma curva Ali em cima Que é uma beleza Você tá maluco Aí mata Papai Põe na marcha De ir Enrola o cabo Galerinha Primeiro capotes Aqui Nós descemos Na ladeira Aqui E o parça Passou direto Nessa Nessa grota Aqui Mas graças a Deus Não machucou Não Imprevistozinho Como que é? Comprou um terreno Com sucesso Eita Trem perigoso Trem perigoso Vamos tomar cuidado Nos pedals Aí Você tá doido Que subida Braba Então sobe e desce Sobe e desce Agora o trem Tá nervoso João Cagão Ali Alcançou nós Aí gente Chegando aqui Na lapinha Estrada Meio abandonada Cheio de folha Esperar o véio Passar na frente Que ele sabe O caminho certinho Vocês fiquem espertos Agora Aí galerinha Oxa Segundo Três Você sai pra lá João Seca essa derrapação Sua aí Aí que beleza Olha rapaz Esse é um local Totalmente perdido Aí galerinha Chegamos aqui Ó Ó pra vocês aí É um lugar aqui Uma casa Umas casas Um ranchinho Aqui Doideira Gente A gente não vai Numa gruta Aqui agora Ver como é que é Esse trem lá Bora ver né Galerinha Tamo descendo Uma gruta Aqui Ó o caminho Como é que é O trem Aqui Tem um Corrimãozinho Aqui Uma fredeira Trem doido Descendo aqui Ó Vai dar uma Corrinha Bonitinha aqui Rapaz A entrada Da gruta E essa aqui É a gruta Pra vocês verem Pingando uma água Aqui É um local Religioso Um local Mais religioso Que só vem Tranquilo Não sei se vai dar pra vocês verem Tocar a luz do celular Aqui Ó Santinho Tá Cada um com a sua religião Né galera Vamos respeitar Tem uma água Aqui também Que pinga Da pedra Ó Só pra vocês verem Dizem que é uma água Milagrosa Cada um com a sua Crença Né galera Quem acredita Vamos respeitar Vamos descer ele pra baixo Pra nós conhecer aqui O Rio Para ver Logiado de pedra Só pra vocês verem É massa Meio perigoso De cair aqui Porque o trem É escorregadinho Só um Olha aí Como é que é o Rio Aqui gente Massa Pra caramba Quem tá doido Vamos descer ali embaixo Passando no meio Das pedras aqui Gente ó Parece que tá meio liso Puxa Tô mandando aqui Pra nós ver o Rio Galera Aqui é um lajeado Muito top de pedra Olha que massa Galera Olha lá pra vocês verem Onde é que fica a gruta Olha lá Olha o tanque é massa A gente passa debaixo De um lajeado De pedra gigante Uma pedra enorme Galera Lugar louco Ou Cada dia mais Conhecendo os pedais Top demais Nesse lugar assim Que é de tirar o folho Olha isso galera Ah Você tá maluco Aí eu gostei É galera Então Vamos deixar no lugar aqui A gente tem que voltar Aí tal Querem cair aqui Aí tem que voltar né E é isso aí gente Graças a Deus Mais um pedalzinho Não tá concluído Que estamos aqui ainda Mas nós vamos ficando por aqui Vocês curte Compartilha aí Ajuda nós É importante demais Demais Ajuda nós aí Vamos ficando por aqui E até a próxima galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau